Primeiro, nós não somos uma indústria que tenha grandes estúdios Ubisoft, Electronic Arts, como Montreal tem, como Los Angeles, São Francisco, a gente não está nesse naipe dos grandes publishers. E a gente também não está entre os países que apoiam a indústria independente. De novo, Montreal, Toronto, Vancouver, França, Coreia do Sul. Então, assim, no Brasil a gente não tem nenhum ambiente de investimento de risco, ou seja, um vale do silício, onde tudo é muito rápido, e nem as proteções de políticas públicas que países como Canadá, Coreia e França tem para proteger aquela indústria que ainda está maturando. Então, é muito difícil ser empresário, ser empreendedor na área de games no Brasil, mas a gente está muito feliz porque, pelo menos assim, num segundo eu te digo, quatro lançamentos mundiais esse mês, Toren, Chroma Squad, Full Metal Wars, a Kiris Kubalistic com outro jogo deles, que eu esqueci o nome agora, Horizon Chase. Então, quer dizer, só assim, nessa semana eu te digo o quanto a gente evoluiu. E um jogo entre os melhores do mundo na finalíssima do Big. Se você me perguntasse isso ano passado, eu não ia poder te dizer essa safra bacanésima de jogos, né? E vem muito mais por aí, vem muito mais. Não é só talento, é capacidade técnica também, né? As empresas estão se especializando muito e estão se organizando muito. Elas estão frequentando os maiores mercados. A gente vai... Esse ano a gente teve na GDC com 25 empresas brasileiras, mais de 100 profissionais. Então, isso para nós é uma escola e eles estão absorvendo com muita rapidez. O empreendedor brasileiro de games, ele já vem com uma formação muito boa, ou de game design mesmo, ou ele é oriundo da área de programação, ou alguma coisa ligada à animação. Mas, enfim, eles estão se tornando cada vez mais competitivos. Isso é muito legal de participar, de estar junto nessa virada. Muito obrigado. De nada. A gente precisa do feedback de vocês, indies, sobre o caminho que a gente deve seguir, porque, afinal, isso aqui faz sentido só com a participação de vocês. E você perguntou para mim, ah, por que o indie tem que vir aqui? Porque aqui estão acontecendo as coisas, aqui estão acontecendo os negócios, aqui está acontecendo o networking. que está funcionando e fazendo com que as empresas se organizem. Então, assim, realmente, a gente está feliz porque está funcionando. E eu queria deixar, aproveitar o Gustavo falar, deixar o canal aberto. Quando o evento terminar, a gente gostaria muito de ter essa conversa de novo, com você, até com mais gente, para a gente poder entender no que a gente falhou, no que a gente realmente acertou, e o que mais a gente pode fazer. Porque a gente depende de vocês para construir esse evento, e a indústria também, né? É, várias coisas que a gente mudou. A gente mudou por causa da conversa com os indies, né? Então, a gente aumentou o valor do prêmio da Vilação Brasil para ficar igual o prêmio principal do festival, o Big Booth. Não foi exatamente só da conversa dos indies, porque foi uma demanda de todos, mas também os indies falaram que tinha que ter mais jogos brasileiros. Enfim, a gente tenta seguir o caminho que faz sentido para quem é o cliente, que é o desenvolvedor indies. E a gente tem um canal aberto, desculpa, só para mensal, que é o Big Spin. Você conhece o Spin, e a gente abraçou o Big Spin. Então, o que a gente traz? A gente traz todo mês um conteúdo, um pouco mais de business, para aquela galera que está ali no Spin. Então, para nós é sempre um prazer, e queremos ter sempre esse diálogo para poder continuar fazendo o que a gente sabe, né? É isso. Muito obrigado. Imagina. E a gente continua em contato. Sim, senhor. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto